Isso traz mais disposição, a gente passa a dormir melhor, a gente passa a não ter tanta ansiedade, a confiar que toda a sua vida está sendo guiada por uma força maior, que qualquer coisa que acontecer, você tem ferramentas para lidar com o que vier. E a gente se torna mais feliz, a gente se torna mais presente no aqui e agora. E a felicidade transborda, porque o que é ser feliz? Ser feliz é justamente você conseguir se amar, se respeitar, se olhar, se ver, se sentir, para que você primeiro possa sentir tudo isso, para que a gente possa depois valorizar o outro, para que a gente possa enxergar o outro, para que a gente possa amar o outro. Se a gente não se valorizar, a gente nunca vai valorizar o outro. E uma coisa que eu acredito muito é que, assim, se a gente em algum momento deixa de se amar, a gente vai mexer no todo, porque essa falta de amor que a gente tem com a gente mesmo, ela vai interferir no todo, interfere em todas as coisas. Porque tem um campo, tem o nosso campo pessoal e tem um campo coletivo. Quando você deixa de se amar, de se respeitar, você automaticamente influencia o coletivo. E quando você volta, né? Exato. E eu vi muito isso no Reiki 1, porque o Reiki 1 é o teu despertar, é o contato com você ali, fazer a nossa auto-aplicação. E eu sempre falo, eu não tinha esse hábito de ficar comigo, de meditar, não tinha. E o Reiki me proporcionou isso. Então, eu fiquei ali todo dia, uma hora, uma hora e quinze, fazendo minha auto-aplicação de Reiki. Então, eu comecei a ter contato comigo. Eu falei, nossa, eu existo, eu estou aqui, me sentia, coisa que eu não fazia antes, né? Que eu estava com a cabeça sempre buscando no externo. Então, o Reiki foi essa reflexão. E já o tomou, né? Isso! O tomou. Aí, a partir daí, que eu comecei a me tocar. Gente, era tão gostoso ficar ali aquele tempo, fazendo a nossa auto-aplicação. Ah, então aí eu comecei a me amar de novo. Comecei a resgatar esse amor. Esse auto-amor. E como você falou, reverbera, né? No todo, reverbera. Tanto o auto-amor, como a falta desse amor, né? Tanto o auto-amor.